Fala aí galera, aqui tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje tendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Can Battle E nesse vídeo pessoal vou tá fazendo o evento do Kid Buu, beleza? Trazendo um novo estágio aqui pra vocês Tá, então vamos abrir aqui, como eu mostrei naquele outro vídeo, tá? Quem não assistiu vai tá aparecendo um card aqui em cima pra você se quiser ver O vídeo que eu falei que o Kid Buu estava a caminho, que ia ter uma nova dificuldade no evento dele E que algumas cartas iriam vir pro jogo Antes disso deixa eu mostrar aqui o Summon dele, o que veio no banner Só relembrando que eu não vou fazer Summons nesse banner aqui, beleza? Pra mim não interessa, na minha opinião não compensa Tá, então o novo Kid Buu, que é esse aqui Tá, é... Quando ele evolui ele dá mais 120% de ataque, defesa e vida e mais 3 de que ir pros tipos Extreme do Int Tá, e a passível skill dele ele ganha mais 100% de ataque e mais 70% quando a vida estiver em 30% ou acima Tá, então se você estiver com 30% ou mais de vida, ele ganha 170% a mais de ataque Tá, e o super ataque dele causa immense damage e recupera 12% de vida, tá? Isso que eu tô dizendo é na versão de Awakened, tá? Na versão evoluída Aqui, claro, que é na versão anterior ele vai tá com as estatísticas mais baixas, tá bom? Então tem o Buu Han também, que é uma ótima carta O Tranks do futuro, tá? O líder dos heróis O Janemba O Golden Freeza O outro Buu do tipo físico E esse novo Buu aqui, fortão Também que eles colocaram agora no jogo Tá, então O que que eu digo pra vocês Tem boas cartas do tipo Int, tá? Tem o Buu, tem o Buu Han Tem o Tranks E tem o Janemba Tá, são cartas ótimas pra time do tipo Int Né, se você tiver interesse e quiser alguma delas Você pode estar tentando esse banner aqui Mas o que eu digo pra vocês Essas cartas são cartas que voltam em outros banners muito melhores Tá, então na minha opinião não compensa Fazer Summon aqui Só por causa desse novo Kid Buu Tá bom? Então Tem o Golden Freeza também Enfim É, tá aí a minha opinião Mas agora vamos lá pro evento, tá? Como eu tinha prometido aqui pra vocês É um novo evento na dificuldade Super 2 Tá, a nova Nova dificuldade que tá vindo os eventos do jogo Então tá aqui ó Pure Destruction Encarnade Dificuldade Super 2 adicionada Então tem esse estágio 3 aqui Né, o novo estágio Tá, então vamos abrir as informações aqui pra É, falar os detalhes Ah, então tá aqui É, Buu pode transformar as esferas de Ki Em, é, doces, é, ineficazes Tá, e transformar quando derrotado Enfim É, ele transforma os orbs, tá? Do, de Ki em doce que não serve pra nada Tipo, você não consegue soltar especial se você pegar eles Tá, mas tem algumas cartas aqui que conseguem anular isso Tá, então, essas cartas que estão discriminadas aqui Eles recuperam vida e ganham mais um de Ki por cada bolinha de doce Tá, então, é o Goku de Enkidama O Vegeta Tá, esses dois aqui são dois Snookers Aqui as versões anteriores deles Tem o Buu O Kuririn E as fusões do Gotenks, tá O Gotenks gordo e o Gotenks magro Também, é, recuperam vida com esses doces Tá, e aqui tem as cartas que tem um link especial desse evento Que é o Supreme Power É, ativa o, é, Penetration E ataque e defesa mais 1000 Tá, então eles quebram a barreira do Kid Buu E ganham mais 1000 de ataque e defesa Tá, então Mas eu não vou estar utilizando nenhuma dessas cartas Beleza, mas fica a sugestão Se você tiver alguma delas e quiser utilizar Ahn Aqui, beleza Então, no evento 1 Você consegue farmar esse Majin Buu aqui Tá E depois evoluir ele pra esse Super Buu Aí no estágio 2 você farma as medalhas Uma por vez E agora no novo estágio Você farma 7 medalhas Por vez Beleza, então Ahn Aqui as cartas que evoluem Bastante, bastante cartas evoluem com essas medalhas agora Tá, o novo Kid Buu Tá, ele evolui através das medalhas Esse, esse Super Buu também Tá, é, o novo Majin Buu também evolui pra, pra esse Kid Buu Uma cartinha interessante até Uma cartinha interessante até pra ser, é, SSR Aqui como eu disse pra vocês, ele evolui e tal Ahn, esse Majin Buu do tipo físico também, uma ótima carta de suporte Tá, por um time de vilão Tá, por um time de vilão Ou por um time, é, do cooler Um time físico, extreme E tem também esse, esse Kid Buu que é bem antigo do tipo AGL Tá, que ele é bem fraquinho Beleza, mas, tá aqui então, bastante cartas que você consegue evoluir nesse evento E, parar de conversar aqui e vamos pra, pra briga Então, Super 2 Tá, eu fiz esse evento uma vez pra testar É, e eu quero testar aqui com vocês Porque, foi muito, muito engraçado Que eu, eu vou fazer com um time de heróis, tá, antes de qualquer coisa Vou fazer com um time de heróis Porque, é, quando eu tava fazendo Eu, coloquei o Godita Super Saiyan 4 Pra defender, é, os ataques da forma física dele Tá, como eu vou mostrar aqui pra vocês E, ele simplesmente counterou todos os super ataques que ele deu Tá, então, é, esse Majin Buu, ele tem uma forma aqui Que ele, no tipo físico, que ele dá, todo o ataque dele é super ataque, galera Então, você tem que ficar, esperto, pra, pra não tá morrendo pra ele nessa fase E aí, eu falei, ah, dane-se Aí, coloquei o Godita na frente, o Godita Super Saiyan 4 E ele counterou todos os super ataques que ele, que ele deu em mim Então, vamos tentar fazer aqui É, eu acho muito difícil acontecer isso no vídeo, né Mas, vamos tentar Então, vamos lá, é, primeiro você enfrenta esse Super Buu, do tipo físico Tá, já veio... Dois Vegito Blue na mesma rodada Beleza Eita, já começou na ignorância Vamos lá, um counter Esse Vegito Blue que eu peguei do amigo tá bem forte Deve tá quase 100% Opa, quase levou Agora o Godita vai finalizar Vamos ver se eu consigo derrotar ele aqui já rapidinho Pro Godita voltar na... Naquela fase Agora ele se transforma no Madimbo Fortão Beleza Vamos lá, acho que dá pra levar ele nessa... Essa... Essa... Essa rodada aqui Vai ser muita porrada que ele vai tomar Ó... O Godita já vai arregaçar ele e... Opa, aí sim Um adicional bem na hora Tá, aí agora esse estágio aqui galera Então você tem que ficar bem atento aí Ele vai me atacar três vezes É certeza que esses três ataques vão ser... Vão ser super, tá? Então, infelizmente ele tá atacando isolado Porque quando eu fiz Ele atacou aqui no meio Aí eu botei o Godita aqui no meio E defendi os três super ataques dele Foi muito top Nunca tinha acontecido isso Ah... Beleza, então vamos lá É... Vamos dar uma rilada E vamos diminuir o dano recebido pra... Pra garantir Ó, tá vendo? Esses doces aqui que ele transforma Aí não serve pra quê? Como tem um rainbow aqui Vai contar... Vai contar um Então eu vou pegar ele Pra conseguir dar o especial Aqui com o... O Godita E beleza Ó lá, viu? Todo o ataque dele vai ser super nesse round aqui Então quando você for fazer aí For tentar esse evento Fique atento A esse estágio aqui do... Do Kid Buu tipo físico, tá? Porque... Todo o ataque que ele dá é super Ou então você traz um item pra selar Ou alguma carta que cele o super ataque dele Tá? Aí... Fica mais tranquilo Vamos ver se o Godita... É isso, vai desviar, beleza Tá? Lembrando que... Pra você saber que ele vai desviar É só você atentar que a imagem fica um pouco escura Quando o inimigo vai dar o super ataque Aí você consegue saber que ele vai desviar daquele... Daquele super ataque E o... E o... O Vegeta também vai desviar Aí sim Pronto, levamos E agora o estágio final Olha lá, ele se regenera E... E... Transforma no Kid Buu Do tipo Int Hum... Agora azedou, hein? É... Agora azedou Não vou conseguir dar especial com o... 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 Vedito Blue Beleza, paciência Difícil acontecer isso, principalmente com o time de heróis Mas... Hum... É... Eu sou burro também Podia ter colocado o Godita do lado dele Pra ativar o Wolverine na Flash Mas tudo bem Não tem problema Hum... Tá, beleza Eu ia healar, mas... Tô com 30 mil a menos de... Do máximo de vida Vamos ver se pelo menos ele dá um super adicional Vamo lá Vai, vai, vai Ah, não deu Meu... O meu Vedito Blue Ele não tem nenhuma duplicata Então fica difícil Esse especial dele é bem legal Do Kid Buu Ah, ainda bem que ele deu especial no Vedito Blue, né? Porque tem vantagem de tipo Opa, um crítico no counter Vai lá Godita Vai lá Godita Arregaça com ele Ah, nossa, olha quantos ataques ele vai dar ali Tá, vamo dar uma rilada aqui Vamo usar esse daqui do Dendê Vou tirar esse daqui da frente Caralho, bicho Nunca vi tanto ataque ali Acho que são 5 ou 6 Vamos ver Vamos ver se o Godita dá um crítico Acho meio difícil, mas... Ah, não Mas o Vedito Blue vai finalizar Esse daqui é a ideia do amigo, ó Já era Tá aí, ó Tá aí, ó Mesmo se não finalizasse Só nos counters Ele ia dar uma porrada absurda Então tá aqui, finalizado É... Também com esse time de heróis é apelação, né? Mas eu quis trazer justamente por isso Vocês viram ali naquele... Naquele... Naquele estágio do... Do Kid Buu tipo físico Que ele só dá super E ele vai conseguir desviar dois Né? Então imagine Se ele atacasse todos no Godita Que nem aconteceu É... Quando eu fiz aqui sem gravar Seria... Seria muito engraçado Seria perfeito Beleza, então tá aqui Finalizado o evento Tá... É... Um evento um pouquinho difícil Né? Com esse time aqui que eu tenho É bem tranquilo, vocês viram Mas... É um pouquinho difícil Então... Você vai precisar de um time bem equilibrado Um time bem forte Pra tá levando É... Mas... É... Isso daí com o tempo você... Se você não tiver um time bom Um time forte Você consegue Beleza? Mas... Por esse vídeo é só Tá trazendo um evento aqui Do Kid Buu Mostrando pra vocês Um novo estágio Na dificuldade de Super 2 E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Beleza? Se gostaram não esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever se não for inscrito no canal Então é isso aí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau